Cuidado com o que você posta e cuidado com o que você segue. Você em grupo de trabalho ou você canai dos Estados Unidos, seguindo perfis aqui dos Estados Unidos, pode ser que dê ruim para você lá mesmo no dia da entrevista. Então, pode ser que eles vão checar, pode ser que eles vão olhar suas redes sociais, se desescreve dos canais, apaga todo tipo de mensagem, porque pode te prejudicar. Fala galera, sejam muito bem-vindos a este vídeo e a este canal. Para você que não me conhece, eu sou o Geraldo Afonso, moro aqui nos Estados Unidos há mais de 5 anos e documento a minha rotina através de vídeos e através do YouTube para você que tem esse sonho de morar e viver aqui nos Estados Unidos e também criar sua família, vir para cá, conhecer uma cultura nova, uma cultura diferente. Eu estou aqui sempre para ajudar você a chegar nesse objetivo com dicas, com experiências, com história de vida e com a minha própria experiência também. Eu sempre gosto de gravar vídeos para vocês mostrando o ambiente, mostrando a paisagem e hoje está um dia um pouco nublado, né? E eu resolvi sair para gravar vídeo para vocês, para mostrar mais coisas aqui dos Estados Unidos. Olha só como são as casas aqui, gente. De frente para a rua, não tem muro, viu? Aqui, a rua é aqui e as casas são aqui. E nesse vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês quais os segredos ou qual o segredo para você conquistar o seu visto americano e ter ele aprovado e ter autorização de chegar aqui nos Estados Unidos e vir para morar, seja para conhecer ou seja para estudar. Mas antes disso, eu tenho dois recadinhos para você. Rapidinho, dia 10 de julho, às 8 horas, horário de Brasília, eu vou fazer uma live aqui no YouTube te mostrando todo o caminho, todo o passo a passo aprofundado para você ter as chances claras e palpáveis de conseguir o seu visto americano e ter chance de ser aprovado muito mais do que a 90%. Então, eu te convido para vir nessa live, porque todo esse tempo, esses cinco anos que eu estou aqui, eu adquiri muitas experiências conversando com muitas pessoas e quando eu fui tirar o meu visto também no Brasil, eu soube os mecanismos para que o meu visto fosse aprovado. Então, eu quero te ajudar também a ter esse visto aprovado. Então, clica aqui embaixo, primeiro link da descrição, faça a sua pré-inscrição para esse evento que vai acontecer lá e nesse dia lá eu vou te dar a oportunidade para entrar para a imersão do visto americano, que vai ser uma imersão mesmo de quase dois meses de conteúdo. Toda semana eu vou estar trazendo para você oportunidades de visto de trabalho, vistos de negócios, visto de turista, visto de estudante e além de você participar de um grupo de network incrível. Então, clica aqui no primeiro link, é de graça, garante a sua pré-inscrição que são vagas limitadas. Obrigado, amigo, você é um amigo. O segundo recado é que se você está à procura de uma assessoria de visto americano, eu estou aqui para indicar uma da minha confiança, uma empresa séria que já tem experiência no mercado, o índice de aprovação é bem alto e eu estou aqui para indicar para vocês a Visa Advisory. Eles fazem visto de estudante e visto de turismo, toda assessoria, todo acompanhamento para você que tem esse objetivo de vir para os Estados Unidos, que é estudar, que é passear ou que é morar. Fale com eles, o contato está aqui na descrição, telefone, link de WhatsApp, Instagram, fala lá que é da minha confiança, fala lá, vim pelo Geraldo que você vai ter uma condição especial. Ele te orienta... E além de toda assessoria personalizada, ainda vai te acompanhar durante todo o processo e vai te orientar de acordo com o seu perfil, sobre qual tipo de visto é melhor e um dia antes eles vão fazer entrevista com você para te orientar de acordo com o seu perfil, o que você tem que falar no dia da entrevista. Então a primeira dica que eu tenho para falar para você que quer vir para os Estados Unidos e conseguir o seu visto americano, é você tem que decidir qual tipo de visto você quer, de acordo com o seu perfil. Eu quero de turista? Eu quero turistar? Eu quero conhecer? Eu quero sentir lá os Estados Unidos? Eu quero passar seis meses lá dentro dos Estados Unidos para eu ver se é isso mesmo que eu quero? Então é o de turista. Menos burocrático é mais barato, porém hoje a fila de espera está aí quase um ano e meio. Se você entrar com o pedido hoje, você vai esperar aí quase um ano e meio para ir para a entrevista para ver se o visto vai ser aprovado ou não. Essa é a primeira opção. E depois, visto de estudante, que hoje é um dos vistos mais atrativos, mais rápido e mais provável de ser aprovado. Por quê? Você precisa só preencher alguns requisitos, não precisa de tanta burocracia e você tem que ter somente um valor para provar que você consegue se manter aqui pelo tempo que você falou que iria estudar aqui. Falando de três meses, de seis meses, de um ano, de acordo com o tempo que você foi estudar aqui, você tem que provar financeiramente. E pode estudar somente um curso de inglês normal, não precisa fazer faculdade. Então, nesse caso, o visto de estudante é um visto muito atrativo e tem datas de entrevista todo mês, muito mais rápido. Glória a Deus! E tem o visto de trabalho, que já é algo mais específico. Você tem que ter um valor para você investir, você tem que depender de uma empresa para te contratar. Então, esses três tipos de visto são os mais comuns, os mais de entradas que estão disponíveis para você. Escolher um desses aí, o segundo passo é preencher os formulários da DS-160. Que no caso, se você não tiver a autoridade ou conhecimento para preencher, eu te aconselho contratar alguém que entenda, uma empresa de assessoria ou uma pessoa. Por isso que eu falo para vocês, invista. É melhor você investir agora para não ter erro do que você tentar sozinho e dar com a cara na parede. Já avisei que vai dar merda isso. Por isso que quando eu fui fazer a minha, eu investi, contratei uma empresa de assessoria e tive o visto aprovado de primeira. Então, eu estou aqui agora indicando a Visa Advisor, que é a empresa que eu conheço, que eu confio. Por isso que eu estou falando para vocês, não errem. Não vá, não tente sozinho, é tudo em inglês. Você tem que saber quais os dados que vocês colocam em relação a trabalho, a estadia aqui, a lugar. Então, vai com quem entende que eles lidam com isso todo dia. Mas aí fica a seu critério. Terceira parte, separe uma pasta de documentos para você levar para o dia da entrevista. O quê? Passaporte, RG, CPF, título de eleitor, comprovante de endereço, comprovante de renda. Eu fiz isso. Eu peguei todos os documentos que eu tinha em mãos, que eles poderiam, eventualmente, me perguntar lá no dia e pedir para me mostrar. Peguei tudo e levei em uma pasta. Dessa grossura aqui, documento de carro, documento da minha casa, comprovante de endereço, comprovante de renda, imposto de renda, tudo, 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 levei por quê? Se ela me perguntasse, você tem isso? Eu, tá aqui. Você tem aquilo? Tá aqui. É melhor você pecar pelo excesso do que você pecar pelo erro. E aí você chega lá, a mulher fala, então tá, me mostra o seu comprovante de renda. Você fala, hum, não tem. Uai, como é que eu vou saber? Então, tá aqui. Leve com você uma pasta cheia de documento para que você possa ter argumento para falar lá no dia da entrevista, certo? Outra coisa, organize a sua vida financeira e aumente as chances de ter o seu visto aprovado. O que é que eles querem? O que é que o consulado quer? O que é que os Estados Unidos querem? Não pode me dar uma pista? Que você tenha condições financeiras de se manter aqui pelo período que você falou que iria ficar. Vai vir de turista? Você tem até seis meses em regra para ficar aqui. Então, você tem que ser capaz de se manter por esses seis meses aqui financeiramente. Ah, vai estudar por um ano aqui? Então, você tem que provar para eles que você consegue ficar aqui pelo menos um ano sem trabalhar. Porque o visto de estudante não permite você trabalhar. Então, é isso que eles querem. Então, organize a sua vida financeira. Você não tem condição nenhuma. Você está sem trabalho. Você não tem renda. Complicou. Não tem como fazer milagre. Mas você tem que ter pelo menos um salário. Tem que ter pelo menos uma renda. Algo que você prove que você é capaz. Você tem condição financeira. Então, organize a sua vida financeira. Se for o caso aí, se você tiver alguém que tem dinheiro ou que tem condições, pede para ele dar uma movimentada na sua conta. Coloca ali cinco, dez mil por mês. Depois tira. Só para você ter giro. Mostrar para eles que você tem condições de se manter aqui e de conseguir pelo menos viajar para os Estados Unidos. É uma boa ideia. Gente, olha só. Tanto que esse lugar é top. Eu gosto muito de vir aqui. Esse lugar dá muita paz e alegria, mano. Olha isso. Fala para mim aí se você não sente uma paz olhando para esse lugar. Olha as ruas. Olha o verde. E agora eu quero que você mentalize você e sua família vivendo num lugar desse, morando ou pelo menos conhecendo esse lugar. E uma coisa que o consulado agora está olhando e você pode tomar cuidado e eu estou aqui para te alertar é com as suas redes sociais. Cuidado com o que você posta e cuidado com o que você segue. Se você segue muitas pessoas que moram aqui nos Estados Unidos, principalmente canais que ensinam a viver, tipo o meu mesmo, que ensinam a morar, que ensinam a vir para cá, ou pessoas que oferecem trabalho, que você está em grupo de trabalho. Então cuidado com as suas redes sociais quando você for para a entrevista que pode ser que eles vão checar, pode ser que eles vão olhar as suas redes sociais e aí se tiver lá você em grupo de trabalho ou você em canais dos Estados Unidos, seguindo perfis aqui dos Estados Unidos, pode ser que dê ruim para você lá mesmo no dia da entrevista. Então cuidado. O dia que você for para a entrevista, para de seguir a galera, se desescreve dos canais, apaga todo tipo de mensagem, porque pode te prejudicar. Cuide muito bem da sua apresentação pessoal no dia da entrevista. Não vai de qualquer jeito. Não vai feio, não vai de bermuda e também não vá muito paparicado, muito chamativo de terno e gravata e não sei o quê. Vai bem aparentado. Vai bonito, alinhadinho, roupinha passada, barbinha feita, cabelinho penteadinho para você mostrar uma boa aparência, porque a imagem é a que fica. É a sua imagem que você vai passar para o consul para ele te avaliar e ver se você é capaz de entrar nos Estados Unidos ou não. Então isso é muito importante. E hoje é aprovado por dados cientificamente que a pessoa que contrata um profissional ou uma empresa para fazer esse tipo de procedimento tem muito mais chance de ter o seu visto aprovado do que quem faz sozinho, de qualquer jeito, sem saber. Então mais uma vez eu vou deixar aqui para vocês embaixo a Visa Advisory, que é a assessoria de visto da minha confiança que vocês podem ir. Os valores são muito acessíveis e o pessoal lá é capacitado para te atender e tem um ótimo atendimento e experiência de mercado. Então clica aqui embaixo no link abaixo e contacte, ligue, peça orçamento e fala que veio por mim que você vai ter uma surpresa, um descontinho lá bem especial. Olha aí. E aí, amigo? O cara está trabalhando, cortando a grama, gente. Pensa o tanto de grama que tem aqui. O tanto que não precisa de trabalhador, principalmente de jardineiro. Os caras trabalham aqui. De 15 em 15 dias eles vêm cortar a grama aqui. Galera, o que vocês acharam dessas dicas, desse vídeo? Comenta aqui para mim para ver se foi legal, para ver se valeu a pena, se te ajudou a começar o seu planejamento. E não se esqueça que dia 10 do sete vai ter uma live incrível e aqui embaixo no link também faça a sua pré-inscrição para você não ficar de fora. E no mais, deixe aqui no comentário uma sugestão de próximo vídeo que você quer que eu vou estar gravando aí. E aquele abração. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.